A agricultura é a mesma coisa que os outros, tem que saber ganhar e saber perder. Na hora que você estiver perdendo, tem que reverter o cagado. A simbolinha que eu estou fazendo agora, dá aproximadamente uns 20 dias, 30 dias no máximo, para dar a ver essa simbolinha de 500 reais no canteiro. Tamo junto pessoal, e como o Vavá disse, na roça não só ganha, a gente perde também. Só que aqui, ele não perdeu, foi uma opção dele. Cada canteiro ele vendia aqui, há 15 dias atrás, por 500 reais. Hoje ele passou o Tobata em cima de 19 canteiros de cebolinha. Vamos saber o porquê, e acompanhar aqui, esse trabalho, nessa manhã de domingo, com o Vavá. Tamo junto pessoal, já te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agonossos, tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vavá! Pra você não se ponder a... pra quem te reagir dá, o que? Já não se faz bem. A agricultura é assim, não foi no início do ano, nós perdemos as verduras todas, 54, 4, 3, já tu vai ter 4 dias, 5h, 4, 5h. Entendeu? Olha, quem trabalha na agricultura? O que tem que ter, primeiramente, coragem. Segundo, fé em Deus. e o resto eu corro atrás. Se você não tiver isso aí, não invente dar a cara com acupuntura não. Agora eu cortei 19. Por enquanto, só hoje, né? Mas futuramente aí eu cortei muitos. Porque não está tendo saída a verdura. Que tamanho estava a cebolinha? Boa de colher. Ontem eu mostrei a segurazinha para o Zé Paulo, ficou doido para a cebola. E vai plantar o que aqui? Plantar a crispa, faz crispa. Amanhã. Chega as coisas dele já amanhã. Não posso perder tempo. Aconteceu a semana passada. Isso aí. Aqui está o canteiradorzinho de tobata dele, está vendo? Tem aí, dois palmos de altura. Bem engergadinho, colhido ali para baixo. Para fazer o formato certinho do canteiro, para fazer os canteiros, igual isso aqui. Enquanto a pacinha é crespa, faltou bastante. Vavá, mesmo o senhor tendo bastante, dá para ter segurado e vendido. Por que o senhor não fez isso? É porque assim, como eu tenho muita, muita cebola, se eu for segurar, pode acumular mais. Se eu tiver que cortar muito, eu vou cortar menos, porque eu já arei aqui 19. amanhã eu já pronto crespa. Aí diga-me assim, na outra semana eu corto mais uns 20 ou 30, por acaso, já pronto crespa. Aí vai tabelando que o mar tem crespa, é acabando uma entrando em outra. E quem trabalha nesse ramo, ou você aprende a trabalhar, ou você vai passando dificuldade. E aí, Palvá, tipo assim, não ia compensar então o senhor deixar, usar veneno? Não, não, o veneno está muito caro, pô. Tem litro de veneno que eu paguei, confio, compro, ontem dele de 540 reais. O tipo forte é 540, o veneno do bicho mineiro é 300 reais. Só dois já passa de 800 conto. Aí não vale a pena? Não. E também o senhor tem bastante, se precisar, tire planta, né? Eu tenho mais de 500. Mais de 500 canteiros. Mais de 500 canteiros. E a saída eu estou treinando agora 2 canteiros e meio por dia, 3 canteiros por dia. Se for multiplicar 3 por dia, para quantos dias vai dar? É, vai. E agora é para você investir mais em alface, rabanete, rúcula, coentro, sal, sem investir mais em sair. Você vê que o futuro, futuramente vai ter mais saída. Bom do calor. Tem que saber trabalhar. Verdura do frio, agora já cai. Já cai. Bloco, cenoura, beterraba, cebolinha, ovo, aí já vai caindo. Tem que saber trabalhar. Eu trabalho de acordo com o clima. O clima é que vai vir, entendeu? Se eu plantar verdura para 30 dias, eu tenho que ver daqui a 30 dias qual o mês. Chegar daqui a mais de 20 dias, eu tenho que ver com 30 dias qual o mês que a verdura vai sair. Tem que ir para adiantado, né, Vavá. Tem que se programar tudo isso. Se você não se programar, aí você não arruma dinheiro não, não dá para sobreviver não. Tá certo. Vavá, valeu, hein. Bom trabalho aí. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá. Tivemos uma aula aqui do agricultor Vavá. Aqui ele planta e planta com força. Olha o tempo. É, né. Vai cortar. Na horizontal. Para depois chegar canterando. O Tobato. 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 Essa maca aqui eu fui em uma maca e voltei em outra maca, já dá diferença sobre a terra. Eu fui na primeira e na inchadinha, e terceira no motor, agora eu vim na terceira no motor, segunda e na inchadinha, até para o cortamento da terra sem saber trabalhar, isso é pior que um carro para dirigir. Senta devagarinho e tal? É, depende das marchas, porque aqui ela vai duas marchas, aqui ó. Aqui é uma marcha, eu vou pegar uma chaquinha e você vai filmar para ver a velocidade da primeira, da primeira, aí depois eu boto a segunda para você ver. Relipada pelo menos! Moving aqui, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.